Música Meu nome é Sávio Guimarães Barbosa, sou natural da cidade de Mineiros, Goiás e hoje eu moro em Confresa, Mato Grosso, no Vale do Araguaia. E que marca seria essa, Alexandre? Essa é uma nova marca da Singenta, voltando forte com os cultivos do soja. E nós estamos com um teste com vocês aí, só após a colheita que nós vamos te mostrar o nosso potencial e a nossa nova marca. Vai ser uma novidade, espero que seja surpreendente para vocês. Uma semente com ótima aparência, de qualidade, então isso que se espera primeiro de uma semente, ter qualidade, vigor e germinação. E como já vem com tratamento industrial também, facilita já para o produtor. O próximo passo seria só a inoculação. A expectativa é boa. O churrasco vai ser para a nossa conta também, vai marcar. Então melhorou mais ainda. O churrasco vai ser para a nossa conta também, vai marcar. O churrasco vai ser para a nossa conta também, vai marcar. O churrasco vai ser para a nossa conta também, vai marcar. O churrasco vai ser para a nossa conta também, vai marcar.